Será que vamos ter cupom de desconto e cupom de frete grátis na Shein e na Shopee no 8 do 8? É o que a gente vai conferir nesse vídeo. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mês de agosto aí. E a gente já está aguardando ansiosamente as próximas promoções da Shein e da Shopee, onde eles liberam os melhores cupons do mês. A Shein já começou a fazer a promoção do dia 8 de agosto e os produtos estão com até 85% de desconto. Para encontrar esses produtos é bem fácil. Você vai entrar no aplicativo da Shein, na página inicial lá em cima vai ficar uns banners. Você vai passando para o lado, você já vai ver o banner da promoção. Você clica lá e vai aparecer para você todos os produtos que estão com desconto. Então, muito provavelmente, a Shein vai fazer sim a promoção do dia 8 do 8, como eles fazem todos os meses. Sempre quando o número do dia é igual ao número do mês. E como nessas promoções a Shein sempre libera cupons de frete grátis sem valor mínimo para as compras nacionais e internacionais, nesse mês não será diferente. Pessoal, aqui um ponto muito importante que vocês precisam prestar atenção. Normalmente, logo em seguida, um dia depois ou dois dias depois, ou logo no dia seguinte que eles liberam cupons de frete grátis sem valor mínimo, que normalmente vale por 24 horas, eles liberam cupons de frete grátis para as compras acima de 20 reais. Também válido para todas as compras. E se você gosta de assistir as lives da Shein, aproveita, que nesses dias sempre tem live. Aí você já aproveita o cupom de frete grátis sem valor mínimo para você fazer aí as suas comprinhas das lives. Eu sei que as lives da Shein não estão lá grande coisa, tem muito produto repetido, alguns produtos extremamente caros, mas tem sempre aquele produtinho baratinho que vale super a pena comprar para você aproveitar aí os cupons de frete grátis. E a Shopee já anunciou a promoção que também acontece no 8 do 8. Agora eu vou levar vocês lá para a tela do meu celular para me mostrar para vocês todos os cupons que a Shopee vai liberar no dia 8 de agosto. E depois eu vou passar para vocês muitas e muitas e muitas dicas que vão te ajudar a economizar muito no dia da promoção. Bora lá! A Shopee vai liberar frete grátis para as compras acima de 10 reais, 7 milhões em cupons e cupons de cashback com até 50% de desconto. Que são normalmente os cupons que eles liberam um dia antes da promoção. Já já eu vou explicar para vocês bem certinho. Bom, se você quer que a Shopee te avise, você clica aqui em quero aviso, que a Shopee vai te avisar assim quando a promoção começar. E se você ficou até aqui, agora eu vou passar para vocês várias dicas que vão te ajudar a economizar muito na hora de fazer as suas comprinhas na Shopee em dia de promoção. E uma dessas dicas é extremamente valiosa, que é o horário que a Shopee libera os melhores cupons de desconto. Então, por favor, não saia desse vídeo. E a primeira dica é, deixe tudo salvo no seu carrinho um dia antes da promoção. Como a promoção acontece no dia 8 de agosto, no dia 7 você já deixa tudo pronto, tudo salvo no seu carrinho. Se for alguma roupa, sapato, já deixa cor, tamanho, tudo selecionado. Para você não ter que ir lá no produto, escolher cor, escolher tamanho. Até você voltar e finalizar seu pedido, os cupons já esgotaram. Então, é muito importante que você já deixe tudo, tudo, tudo que você vai comprar salvo no seu carrinho, para depois você só finalizar a compra mesmo. E a segunda dica é, aproveite os cupons de cashback se a sua compra for muito pequena. Sim, sempre um dia antes da promoção, a Shopee libera vários cupons de cashback. Todos eles, sem exceções, por mais que seja o cupom lá de 30% de cashback, 30% das moedas que você vai receber de volta, mas você sempre vai receber R$10,00 em moedas da Shopee. Assim que seu pedido chegar na sua casa e você confirmar o recebimento, você vai receber os R$10,00 em moedas para utilizar em desconto nas próximas compras. Isso independente de qual é o cupom de cashback que você resgatou. Seja de 30%, 40%, 50%, sempre você vai receber R$10,00 em moedas quando você confirmar o recebimento dos seus pedidos. Então, se você for fazer uma compra bem pequenininha, sei lá, de uns R$20,00, R$30,00, R$40,00, você pode utilizar esses cupons de cashback porque você vai sair no lucro, você não vai ter o desconto ali na hora. Mas assim que os produtos chegarem na sua casa, você vai ganhar desconto nas próximas compras. Então, super vale a pena. A única desvantagem desses cupons de cashback é que normalmente eles ficam válidos por uma ou duas horas na plataforma da Shopee. Normalmente, pessoal, esses cupons de cashback são liberados em horários diferentes. Vamos supor, o cupom de 30% de desconto de cashback, você vai resgatar ele às 9 da noite, o cupom de 40% às 10, e o outro lá de 50% de desconto, você vai resgatar, sei lá, às 11 da noite. E você normalmente utiliza de madrugada, praticamente das meia-noite até umas 2 horas da manhã, você tem para utilizar esses cupons. Se você acha que compensa ficar acordado para fazer as compras e aproveitar os cupons de cashback, fica a seu critério. A terceira dica é, fique atento aos horários que a Shopee libera cupons de desconto na plataforma. Se você quiser fazer compra em um determinado horário e o cupom de desconto que você quer utilizar já tenha sido esgotado, aguarde o próximo horário para fazer as suas compras. São 4 horários diferentes, tá? Às meia-noite do dia 8 de agosto, no caso, meia-noite do dia da promoção, às 9 horas da manhã, às meio-dia e às 8 horas da noite. Pessoal, mas aqui, por favor, um ponto muito importante, uma dica muito importante, prestem muita atenção. Compra o mais rápido possível. Na promoção passada do 7 do 7, eu percebi uma coisa que eu acho que ninguém percebeu. Conforme foi avançando os horários que eles liberavam cupons de desconto, eles aumentaram o valor mínimo de compra. Por exemplo, acho que eu tinha entrado, se eu não me engano, às meio-dia. Eu queria fazer umas compras, mas não deu certo. E se eu não me engano, o cupom era, você ganhava 20 reais de desconto para as compras acima de 129 reais para as compras feitas via Pix. Quando foi 8 horas da noite, esse cupom de 129 reais, você tinha que comprar 179 reais no Pix para ganhar 20 reais de desconto. Que é aumentar o valor da sua compra só para ganhar desconto. Então, aproveita, compra o mais cedo que você conseguir, para você não ter que passar por isso. Beleza? E agora, a dica de ouro. A quarta dica da nossa lista. Eu vou passar para vocês agora o horário cachopi libera os melhores cupons de desconto. Vou passar para vocês agora, mas é muito importante que vocês prestem muita atenção. O que vocês vão fazer? A partir das 11 horas da manhã, você vai entrar no aplicativo da Shopee. No banner da promoção, que normalmente fica o banner da promoção bem grande, você vai clicar lá. Ou você vai clicar lá em cupons, tá? Vai aparecer, se tiver disponível, o resgate para você utilizar cupons de desconto até um determinado horário. Eu não lembro, pessoal, no 7 do 7, que horário que eles liberaram. Normalmente, varia bastante esse horário que eles liberam cupons. Às vezes, eles liberam 11 horas da manhã para você utilizar, sei lá, até meio-dia ou até uma hora da tarde esses cupons. E às vezes, eles liberam meio-dia para você utilizar no máximo até a uma da tarde. Então, fiquem muito atentos. A partir das 11 horas da manhã, já corre no aplicativo, dá uma olhadinha para ver se eles já liberaram esses cupons. Para você já resgatar e usar o mais rápido possível. Inclusive, você pode utilizar eles no máximo em um intervalo de uma, duas horas. Então, você tem que entrar no horário de almoço a partir das 11 horas da manhã. Não esqueçam, gente. Eu, infelizmente, perdi a antiga promoção por causa disso. Eu achei que era um horário, eu achei que era para entrar no aplicativo meio-dia. Se eu não me engano, eles tinham liberado às 11 da manhã para utilizar no máximo até meio-dia. E eu entrei meio-dia e os cupons já tinham sido esgotados. Já não dava mais para utilizar porque já estava em cima do horário. Na hora que eu entrei lá e eu vi os cupons que tinha disponível por dia, gente, eu entrei num arrependimento tão grande. Se eu não me engano, se não me esqueço à memória, eles liberaram um cupom que você ganhava R$25,00 de desconto. Comprando, se eu não me engano, R$129,00 ou R$130,00, foi uma coisa assim. Foi o melhor cupom que eles liberaram na promoção inteira. Gente, esse cupom era maravilhoso, mas infelizmente eu perdi porque eu entrei tarde demais no aplicativo. Então, se possível, coloca até um alarme no seu celular para você deixar as suas compras para fazer no horário de almoço e ganhar muito desconto. A quinta dica dessa lista é muito importante, que é sobre as regrinhas dos cupons de frete grátis da Shopee. Antes de você finalizar a compra no dia da promoção, você preste muita atenção e faça uma simulação dos produtos que você vai comprar para ver se você vai pagar frete. Mesmo com o cupom de frete grátis, acontece às vezes de você pagar R$5,00 ou R$6,00, dependendo do produto da loja que você vai comprar. Aurora, por que isso acontece? A Shopee cobre R$20,00 do valor do frete para a gente. Então, vamos supor que você quer comprar um produtinho numa loja que o frete custa R$30,00. A Shopee vai cobrir R$20,00 do valor do frete, sempre vai cobrir R$20,00. E os R$10,00, a diferença no caso, você vai pagar. Então, faça uma simulação para ver se você vai pagar frete naqueles produtos. porque já aconteceu de eu perder cupom de desconto, porque simplesmente eu fui finalizar a compra. Estava cobrando lá a frete, eu não sabia por que estava cobrando. Eu voltei no carrinho, verifiquei, olhei e vi que não tinha como ganhar a frete grátis daquela loja. Escolhi outro produto e até na hora que eu fui finalizar o cupom de desconto já tinha acabado. Se você faça essa simulação é bem rapidinho, tá gente? Só para ver mesmo se você vai pagar frete ou não, se você pode escolher outro produto para não ter que pagar frete. Porque isso é normal e isso acontece. Outra regrinha também muito importante que muitas pessoas esquecem e acabam pagando frete, acabam até deixando de comprar porque pagou frete. Bom, a cada um cupom de frete grátis da Shopee, você pode escolher no máximo três lojas diferentes que possuem um selinho de cupom de frete grátis. Se não tiver o selo, você vai pagar frete. O selinho é esse daí que eu vou deixar aí na tela para vocês, tá? Tem que ser no máximo três lojas. Se você escolher quatro, cinco, seis lojas, você infelizmente vai pagar frete nessas outras lojas que você colocou a mais. A Shopee vai cobrir apenas três lojas e os outros produtos você vai ter que pagar frete. Então fique muito atento a isso. E agora a última dica para a gente finalizar. Se você gosta de assistir as lives da Shopee, aproveite porque nesses dias de promoção sempre tem live oficial. Às vezes tem uma, duas, até três lives oficiais. Então se você gosta só de assistir ou até comprar as lives, é a sua chance. Para você verificar as lives bem certinho, pedir para a Shopee te notificar quando as lives começarem, saber os horários bem certinho é muito fácil. Você entra no aplicativo da Shopee, lá embaixo vai ter a opção de lives. Você clica lá, depois você clica na aba de vem aí e vai aparecer todas as lives que ainda vão acontecer. Se você quer que a Shopee te notifique assim quando a live começar, você clica em me lembre. Mas é muito importante que você esteja com a internet ligada. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e informado vocês da melhor forma possível. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!